Boa tarde, ou quase, este é o meu dia menos um pouco. Hoje eu vou fazer o bolo de chocolate, que todos sabem que faço sempre, muitas vezes acertar isto na página do Facebook, com fotografias. Isto é para a Manuela, porque eu queria ensinar ela como fazer em casa, mas não posso ir à casa dela para fazer com ela. Mas eu vou fazer as medidas, mesmo em inglês e em português, mas talvez eu vou falar mais em português que em inglês, para as pessoas que a verem. Hoje é o meu dia de aniversário, faço 58 hoje e espero que goste. Talvez vai ser uma seca, mas não sei. Espero que goste. E agora, vamos começar com a receita. Precisa de açúcar, dois copos, e também farinha, normal, sem fermento, cacau em pó, qualquer um serve. Também baking powder, levadura e fermento em pó, qualquer um, bicarbonato de sódio, baking soda, sal, salt, dois ovos e um copo de leite, gordo, óleo vegetal e baunilha. E se tens perguntas, também pode escrever nos comentários. E vamos começar. Agora, vou mudar a câmera, para ver um pouco melhor. Olá, bom dia. E vamos começar. A primeira coisa é de açúcar. Dois copos. E vamos ver o quanto pesa. Dois copos. Porque em gramas isto vai ser zero agora. Alguns que estavam a ver o conserto, isto vai ser hoje mais um. Às 18h30, aqui em Portugal. Seis e meia. Para não interferir com o jantar e essas coisas todas. Então, dois copos de açúcar e... Um pouco mais de, tipo, 420 gramas de... Isto é, mais ou menos, o peso do copo. Agora, o açúcar. Espero que eu volte a zero. Sim, menos um, mais ou menos. E agora, farinha. Eu começo com o ingrediente secos. Deveria ter uma câmera fixada na cabeça. Mas, vai funcionar. Não é mesmo. Um e três quartos. Isto é, aproximadamente, 240 gramas de farinha. E sem fermento. É normal. E, agora... Bicar com a baking powder. Estes colheres são os teaspoons. Isto tem um e meio. E o que é que está escrito? Um teaspoon é quase 5 mililitros. Está o líquido de 5 mililitros. Não são os colheres que exigem na mesa. Porque... Estas têm... Deve ter uma medida diferente. Mas estão nivelados. Tenho um e meio. É 2,5 mililitros, claro. Deve ter fermento. Se não queres fazer separado. Eu nunca fiz isso. Porque eu gosto de controlar. As medidas. E... É o carbonato. Sério. É mesmo. Um e meio. Esta vez vou começar com o meio. Já dentro. E agora... Tum. É só para lembrar. O total. Este é tipo equivalente. De 7 mililitros e meio líquido. Eu não vou pesar. Isto. E agora... Um colher. Um teaspoon. Of salt. Gosto da tela. Porque tem este buraco grande. E... Vou medir um. Também nivelado. E sal. Agora... O cacau. São 3 quartos do copo. E... Vamos fazer isto também. Pelo peso. Eu uso 12. O cacau doce. Que é aqui. Pela medida. É mais ou menos 9 colheres. De cacau. O cacau pode ser qualquer um. Não usa chocolate. Porque chocolate não é cacau puro. O cacau magro. Em pó. E o que é que eu uso. Isto já é um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Oito. Seis. Oito. 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 Ainda falta. Agora eu tenho um pouco mais de 50 gramas de cacau, mas vai ser mais de 3 quartos. Nem vou medir o resto e ver quanto pesa 3 quartos. Agora, 3 quartos diz 75 gramas de cacau. Pode ver. Então, 75, 3 quartos de copo. Esses são dois tipos de cacau, mas não há problema. Um se mais escuro do outro. O mais importante é quem não usar chocolate em pó. Porque chocolate em pó vai ficar com um bolo que fica só cor de castanho e não vai ter o sabor bem de cacau. Ou bem de chocolate. E agora, vou fazer o resto do cacau. Acho que tenho todos os secos. Temos açúcar, sim, farinha, cacau e bicarbonato de sódio e pimento em pó e sal. Agora os líquidos. Dois ovos. Um copo de leite. Meio copo de olí vegetal. E dois teaspoons ou ou dez mililitros de aroma da baunilha. Vai ter algum tempo seco quando estou a fazer e guardar as coisas e pôr coisas. E não precisa ficar mais no balcão. Eu gosto de misturar os ingredientes secos só para não ter tanto problema quando coloco os ovos. Mas também não é necessário. Pode fazer à vontade. Fazer com a mão, com a máquina. Mas não convém para fazer a máquina ainda. Porque vai voar o pó todo. Às vezes há bolas de açúcar. Por causa da umidade. Isto é o mesmo quase básico que compras às vezes nas caixas. E só adicionar ovos e leite. E água. Agora usar o leite gordo. Dois ovos. Pode ser médios ou grandes. É igual quase. Não há muita diferença. Alguns vão dizer sim. Mas só levo dois ovos. Estes são os ovos que estou a usar. Leite. E pode usar o leite normal. No pacote também. Mas isto estava em saldo. Então compre isto. Eu vou fazer primeiro com... Com o leite. Depois põe um copo de leite. Depois põe um copo de óleo. E coloco os ovos lá dentro. E se alguém quer mudar a ordem. Também não há grande diferença. E agora... Um copo de leite. Que é igual... A... 250 ml mais ou menos. Mililitros. 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 Então um quarto de litro. De leite. Em óleo. O meu copo. Aqui vai ser... Também... Em líquido. 125 ml mais ou menos. Então 250 ml. 125 ml. Está quase... De 300 ml. Quando segue os VF. E os dois ovos. Inteiros. Menos a casca. Claro. E esta mistura. Vai... Adicionar. E mexer um pouco. Como comer. Antes de fazer com a máquina. Coloca tudo aqui. Não há problema. Tem os ovos. E o óleo. E o leite. Ainda não coloquei a baunilha. Nem água a ferver. Mas vou começar já. Misturar um pouco. Normalmente eu estou usando as duas mãos. Mas agora... Uma está segurada pela mão. E quando está quase tudo seco. Misturado com... Os líquidos. Pode usar uma espátula. Ou um salazar. Como queira chamar. Estou a lembrar estes programas da cozinha que vê na televisão. Que tem os técnicos todos para segurar a câmara e tudo isto. Mas isto é tipo feito em casa. E agora... Tenho quase tudo. Vou voltar ao site só para confirmar que está tudo. Ovo. Si. Leite. Si. Olho. Si. Agora baunilha. E são dois teaspoons. Um teaspoon na medida dá 5 ml. Então 10 ml de baunilha. O aroma da baunilha. Pode comprar. Qualquer sítio. Eu uso doméstico. Porque eu consigo comprar mais barato lá. E depois eu trago para cá. Então tem... Um. Dois. Este tem banilha. Este é um. Que minha cunhaja trouxe para mim. Da Cancún. Também tem outro. Grande. Que eu comprei. Misturei. Que normalmente este é claro. Transparente. Mas o sabor é mesmo. Agora o resto do óleo é leite. As ovas que estavam aqui dentro. É isto menos um copo de água para ver. Misturar. Para ter tudo. Ainda não. Fiz com batadeira. Mas eu vou fazer. Eles dizem. Com batadeira. Deve fazer. Dois minutos. Então. Vou ligar o forno também. Para. 350 Fahrenheit. Isto. É. 160. Ou. 170. Deixe-me ver as conversões. Só para ter certeza. 350. 177. Então. Entre 75. É melhor. Para não queimar. Pode ser 180. Isto. Vou fazer. 180. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Isso é inacreditável. Deixe-me ver. Um copo d'água, ou 8 oz, é perto de 250, isso eu vou medir depois, vai ver no balanço Vamos esperar um pouco mais para a água bater, ou soltar, eu a vou bater ao único tempo É isto, vou por aqui, se para ver, 2 minutos, vai ser a batadeira em uma velocidade média, pode fazer mais se quiser, também não é possível fazer à mão Vamos fazer mais Vamos fazer mais um pouco mais para a água bateria Acho que já passou um limite, vai ser mais um Vamos fazer mais um pouco mais para a água bateria Vamos fazer mais um pouco mais para a água bateria Vamos fazer mais um pouco mais para a água bateria Vamos fazer mais um pouco mais para a água bateria Vamos fazer mais um pouco mais para a água bateria E agora, este está pronto, a água está a ferver Vamos fazer mais um pouco mais para a água bateria Vamos fazer mais um pouco mais para a água bateria um copo de água e aqui é mais ou menos 250 mililitros então juntas a água a ferver na massa vou tirar o resto disto e agora não precisa usar batadeira é só colher e espátula porque é muito líquido a massa isto já está feito então quase qualquer pessoa pode fazer isto o mais difícil é fazer as medidas mas se estás a fazer com cuidado não há problema vou mostrar um pouco como é a massa e mesmo assim é só misturar a água dentro da massa agora o próximo passo é untar no forno já está é untar é isto as medidas são em inglês eu acho que 3 por 9 por 2,5 mas depende do tipo que queres fazer pode fazer redondos também mas isto pode fazer redondos também pode ser de qualquer forma porque eu gosto de ter o bolo pode fazer 2 duas receitas e também ter um bolo mais alto mas isto vai ser simples é agora untar é agora untar é untar tudo com banho de porco porque pode ir ao forno e não muda sabor não fica queimado e as pessoas e as pessoas dizem pode usar azeite mais saudável mas o problema se usa azeite vai ter um bolo que sabe de azeite se eu gosto de azeite tudo bem mas eu não gosto tenho uma amiga que usava óleo de amendoim também sabe de amendoim se não queres alterar o bolo de chocolate eu uso isto está sempre fresco porque fica no congelador e faço assim se ao passar usa o pouco que precisa só para não colar as coisas ao metal o motor bem o que fazer nos cantinhos e não precisa muito mais que isto e não precisa muito mais que isto e não precisa muito mais que isto se não quer sujar a mão pode usar com papel mas eu não tenho problemas com gordura até os cantinhos pode fazer dos lados também por mim as vezes faço outras vezes não faço como esta bola não vai sair da forma vai ficar na forma também não é tão importante mas isto vai ser meu bolo dos anos alguns da orquestra e o bem quem já sabe já conhece outros amigos que também foram a casa este ano ninguém pode ir a casa mas vai ver o que estou a fazer e agora está pronto alguns colocam polvilhar com farinha mas por mim não é necessário só se queres mesmo tirar de forma se queres tirar de forma é melhor colocar farinha em cima também e untar ou não untar mas polvilhar para sair mais fácil da forma quando inverter agora dá para ver se está tudo pronto dentro da tigela agora tirar tudo vou fazer isto aqui entornar isto como é muito líquido é só fazer assim deixo decorrer tudo e com a espátula vou tirar o resto vou fazer outra vez do selfie mode que é preciso por isto tira o resto da massa aqui também é bom aproveitar a massa se quiseres está quase limpo vou limpar o resto com a língua não e tirar isto de colher também e já está pronto agora é só ficar no forno até sai um palito ou uma faca limpo é mais ou menos meia hora agora são meio dia e vinte vou pôr isto no forno depois eu faço o outro update quando está pronto já está no forno já está no forno e adeus até mais tarde eu vou fazer um concerto outra vez daqui a uns seis horas seis e trinta e isto é como vou celebrar no dia de aniversário tchau até logo tchau 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 after the oven ah desculpa estou a falar em inglês desculpa já passou 40 minutos está a 1h vou tirar o bolo era só para explicar que a faca tem que sair limpo e depois pode tirar eu tentei há 36 minutos e não estava agora está 12 então levou quase 40 minutos a assar ou cozinhar já está pronto, preciso ofrecer e depois faço a cobertura ou não, depende de calorias como quer já está a bolo não esquece do concerto, se queres ver mais uma coisa direto da casa ao vivo vou preparar o almoço agora, já está outra coisa aqui que não estava a fazer todo o tempo que eu estava a fazer a bolo é um frango, batata doce, batata cebolas, é fazer uma canja e bom almoço para todos tchau abraços, beijinhos